Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal Trazer esse vídeo aqui, que eu vou mostrar Trazer esse vídeo aqui, que eu vou mostrar pra vocês Que... que eu vou mostrar pra vocês a parte que já pintou já Mostrar que a parte já pintou também E eu vou mostrar pra vocês também a marca da tinta também Eu vou mostrar pra vocês a marca da tinta, que é Nova Cor Que vocês podem... Da tinta aí, Nova Cor Vocês podem... é, profissional... Vocês podem aí, Nova Cor aí, tá assistindo esse vídeo Pra tu assina esse... Ó, eu vou falar aqui pra... Pra Nova Cor... Vou falar aqui pra Nova Cor Pra vocês pressionar aqui o canal Pra ter... É, profissional... Nova Cor Pra tu assina o canal aqui Ter mais tintas que pra minha avó pra pintar as paredes, tá bom? E também que eu quero falar pra vocês aqui, ó Já a parte da caixa... Correio já pintou também Que eu quero pra falar aqui pra vocês, aqui pro canal Escreve... Gente, escreve aqui embaixo no canal Ativa o sino pra notificações Pra vocês sempre enviar Esse vídeo novos pra vocês Manda pra todo mundo Pros amigos, pros amigas Manda pra geral Pra chegar 500 mil inscritos, tá bom? Manda pra todo mundo Pra chegar 500 mil inscritos Divulga pra geral Pra chegar essa meta de inscritos Manda a ajuda de vocês Manda apoio pro canal Manda a presença de vocês também no canal Deixa o like aqui embaixo Menta de like 100 mil likes Trazer... Manda Esse vídeo aqui pra vocês Deixa o like aqui embaixo Menta de like 100 mil likes Trazer mais... Esse vídeo aqui pro canal Comenta aqui embaixo Qual vídeo tá trazendo mais pra... Pra vocês E... Dois vídeos cada semana 10 horas da manhã E 10 horas da noite Então vamos começar aqui, ó Essa é a parte daqui, ó Essa é a parte daqui Que já pintou também Essa é a parte aqui Já pintou Essas partes daqui, ó Esse inteiro aqui Já pintou também E também Pintou Do lado de cá também Pintou Do lado de cá também E tirou Esse... Tirou esse vaso Daqui, ó Tirou esse vaso daqui Pra pintar Ali E... Aqui, ó É... Aqui também já pintou Também, ó Essa parte daqui já Já pintou também A caixa do correio Não Precisou tirar a caixa do correio Dali Pra Pintar ali E... E não tirou Esse portão aqui Também Não tirou o portão Mas O portão tá aqui Só enfeite Pra Pra enfeite Aqui Só ficar aqui E ali, ó Tá pintando Ali, ó Ali, ó Oi Ali Ali já Tá pintando Aqui já E naquela parte Vai pintar ainda Você já mostrou a tinta? Aquela parte Vai pintar ainda Eu vou mostrar a tinta Aqui Pra vocês, ó Não Esse não aqui, ó Precisa abrir, não Só mostra aí A marca, ó A marca É nova cor Você Da Sharon Williams Da Sherwick Williams Williams Jerwick Fica branquinha Fica branquinha O Jerwick É pra Tocina O canal É pra Tocina O canal Pra Protocina O canal Tá bom? Mostra lá Pra Ter mais tinta Ó lá, ó Tá pintando Aquela parte Ali já, ó Tá pintando Aquela parte Ali já Naquela parte Vai pintar também Aquela parte Também E E vai pintar Aquela parte Do murinho Também Vai pintar Aquela parte Do murinho Vai pintar Aquele Negócio ali também Vai pintar A parede Da área hoje Vai pintar A parede Da área hoje A parte Do murinho Também Vai pintar Também E já Tá acabando Vai vir Tampando Tampando Ó Esse buraco Aqui, ó Esse buraco Vai ficar ali Vamos acompanhar Ela Olha aqui Como é Nossa Viu? Eu já tô indo Daqui a pouco Eu tô de volta Aqui, ó Tem bastante Tinta Tá vendo? A gente mergulha Mistura bem A tinta Tira o excesso Do pico dela E passa Rolando Assim, ó É Ali Tá É, tá Passou O ouro Da tinta ali Tá Eu acho que ela não vai pegar Eu vou ter que raspar Bastante ali, Gabriel Vou passar Tão de pedra Ali Já Passou o ouro O ouro Ali já Pra tirar Excesso Pra tirar Excesso E mistura Também E mistura Pode acabar Pode acabar o vídeo Ó Vocês se viu aí Você se viu Pra minha avó Pintando aí A parede Que eu mostrei Pra vocês Aqui Que eu mostrei Pra vocês Que eu vou Que eu vou Esse vídeo aqui Então inscreve no canal Ativa o sininho Pra notificações Pro YouTube Pro YouTube Pro YouTube Sempre Ouviar Esse vídeo Novos Pra vocês Manda pra todo mundo Pros amigos Pros amigas Manda pra geral Pra chegar 500 mil 500 500 mil 500 mil 500 mil Esse vídeo Esse vídeo aqui Pra vocês Dois vídeos Cada semana 10 horas da manhã E 10 horas da noite Então Um beijo pra vocês Tamo junto Valeu É nóis Tchau 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 Tchau